Nós vamos com a Lidiane, que já está com a gente, falar do cronograma de aniversário. Afinal de contas, 50 anos de sinopse está por chegar e a gente já começa a celebrar esta data tão especial. Bom dia para você, Lidiane. Seja bem-vinda ao nosso Jornal Integração. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aí. Todas as manhãs, escutando o Jornal Integração, sempre trazendo muita notícia para a gente, nos mantendo informados e também com boas notícias, que agora são todos os eventos em comemoração há 50 anos de sinopse. Já iniciamos aí os trabalhos no dia 1º de setembro. Que coisa boa, né? Então todo mundo é convidado a ficar antenado aqui comigo para saber qual é o cronograma e novidades este ano. Quero, inclusive, convidar o Lobo aqui para dar o bom dia, né? A Lidiane, que está aqui conosco. E o Lobo já falou que será o rei do rio. Bom dia, Lidiane. Lidiane Viegas, bom dia também ao assessor de imprensa, o Luciano. Esperamos que possamos bater um papo bem legal, porque o aniversário da nossa querida sinopse está chegando de opções que não vai faltar, principalmente no Rio Telespídeo. E novidades, né, Lobo? O legal de tudo isso é porque nós teremos aí coisas diferentes este ano para poder celebrar essa data tão importante. 50 anos, é bodas de ouro, Lidiane. 50 anos de sinopse e nós estamos trazendo uma programação muito especial. Nós vamos abrir as festividades com a primeira Romaria nas águas do rio Telespídeos. Essa Romaria, ela está sendo construída em parceria com a Igreja Católica, através da Catedral Sagrado Coração de Jesus e também com o apoio integral da Marinha do Brasil. A Romaria, ela vai sair ali da MT 220, da ponte. A partir das 5 horas da manhã, toda a equipe já estará por lá para estar auxiliando na descida das embarcações. Então, aqueles que desejarem podem descer ali já na 220, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. E a nossa previsão é iniciar a Romaria às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas nós iniciamos. Já fizemos esse trajeto junto com a Marinha, com a embarcação maior, que levará a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e também com 3 embarcações um pouco menores, para que a gente já soubesse a distância de segurança, quanto tempo nós levaríamos. Então, ele é um trajeto numa velocidade baixa que vai levar em torno de 1h30, 1h45. Então, nós vamos seguir até a Praia do Cortado, e lá na Praia do Cortado nós teremos uma missa que será celebrada pelo Bispo Dom Canísio. Abrindo, portanto, as festividades. Abrindo as festividades. Então, eu gostaria de convidar a todas as famílias sinopensas para que participem conosco dessa Romaria. Será um momento muito bonito, um momento de adoração à Nossa Senhora, um momento de agradecimento pelos 50 anos do nosso município, por tudo aquilo que essa cidade nos proporciona. Porque sinop, ela é diferenciada. Então, nós só temos a agradecer. Então, as famílias podem decorar as suas embarcações. Aqueles que moram, que têm as chacras ali, as margens do rio Telespires, nesse trecho da 220 até a Praia do Cortado, também podem aguardar a passagem da Romaria, para que sejam abençoados. Podem também ingressar na Romaria a partir de suas chácaras. Não precisa necessariamente ir até a 220 para sair conosco dali. Podem também ingressar a partir de onde estiverem aí com as suas embarcações. E aí a gente pede também para que essas famílias que irão participar façam um pequeno cadastro conosco na SEDEC, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E esse cadastro como faz? Esse cadastro é apenas o preenchimento de uma ficha simples e aí nós precisamos anexar a RAIS do piloto da embarcação e o documento da embarcação. Porque todo o evento náutico, ele precisa passar pela Marinha do Brasil. Então, a gente precisa estar encaminhando essas fichas com essas cópias de documentação ali para a Marinha, por conta de ser um requisito legal. Mas é um pequeno cadastro, é coisa simples e também totalmente gratuito. É importante ressaltar que esse cadastro deve ser feito presencialmente ou você tem algum canal virtual que o interessado pode procurar? Ele pode ser feito presencialmente, porque aí a pessoa vai preencher essa ficha e já vai levar o adesivo com o número da inscrição dele, que deve estar fixado ali na embarcação, e também um outro adesivo do evento. Porém, ele também pode ser feito através do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. É o 996483174. Consegue repetir? 996483174. O barco tem que estar em dia e o piloto também tem que ter a RAIS. Tem que ter a RAIS. Aí a gente encaminha essa fichinha aí por WhatsApp, a pessoa preenche, devolve para nós com os documentos, e aí já está tudo ok. Depois, se quiser passar lá na secretaria para retirar o adesivo ou também retirar lá no dia do evento, não tem problema. O objetivo é agilizar o processo. E é um procedimento novo, é uma situação nova no cronograma, que é a Romaria. Primeira vez vocês realizam esta Romaria para abrir de forma abençoada o nosso cronograma. E as pessoas que não têm embarcação podem aguardar na Praia do Cortado para a Missa? Sim, aqueles que desejarem podem seguir diretamente até a Praia do Cortado por Terra. Lá nós estaremos com estrutura de tenda, cadeiras, e podem estar acompanhando a missa, a chegada das embarcações lá da Praia do Cortado. E aí, no máximo, nós devemos iniciar essa missa por volta das 10 horas da manhã. 9h45, 10 horas, é só o tempo ali de todas as embarcações chegarem, atracarem, as pessoas se organizarem. A gente inicia a missa e até o meio-dia nós encerramos ali as atividades na Praia do Cortado no dia 1º. E aí, ainda no dia 1º, a gente segue com programação. Nós vamos ter a cerimônia da abertura dos Jogos no Estádio Municipal, às 19h, e na sequência nós teremos o Show Católico com o Tiago Brado. Então, será... Será no Estádio Gigante do Norte. Isso, no Gigante do Norte. Nós seguimos aí com as ações, a abertura dos Jogos e o Show Católico com o Tiago Brado. Lidiane, nós também teremos aí o Festival de Pesca, né, Lobo? Inclusive, é um dos eventos mais aguardados. Nossa comunidade tem um número considerável de pessoas que são apaixonadas pela prática da pescaria. E teremos o Festival de Pesca com algumas exigências também, né? O Lobo, inclusive, disse que vai lá, pesca bem, Lobo. Não, já pesquei. A idade chega, você não pesca mais. Olha, o ano passado foi um grande sucesso. Esse ano, não tenho dúvidas que vai se repetir. Entendeu? O ano passado foi um evento muito bom, muito produtivo, com uma premiação, uma das melhores da região. E esse ano, não tenho dúvidas que vai se repetir, porque esse nome é diferenciado. Muito bem, Lidiane. Agora, o Festival de Pesca, vamos falar um pouquinho dele. Quando vai acontecer? E explica aí como que quem tem interesse pode procurar para poder fazer o cadastro. Nós estamos aí com a quarta edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais. É um realmente, conforme o Lobo destacou, é um evento diferenciado, porque ele é com iscas artificiais. Nosso intuito é realmente incentivar a pesca esportiva, o pesque solte, fomentar não só o lazer e o esporte, mas também a economia. Porque a gente sabe o quanto gera recursos a pesca esportiva dentro do município em um evento como esse. As casas de pesca, venda de embarcações, caiaques, barcos, motores, as próprias iscas. Então, a gente está falando também de economia. O torneio, ele acontece no dia 7 de setembro. Esse ano, excepcionalmente, será num sábado, no feriado, também lá na Praia do Cortado. E nós estamos trazendo aí mais de 100 mil reais em prêmios. Olha que coisa boa! Vamos estar premiando do primeiro ao décimo colocado, tanto na categoria barco, quanto na categoria caiaques. E também estaremos premiando o rei e a rainha do rio, 3 mil reais cada um. As inscrições estão abertas? Inscrições abertas, elas podem ser feitas pelo site da prefeitura, o sinop.mt.gov.br, lá no banner 4º Torneio de Pesca. É só clicar lá, vai abrir o formulário, você preenche a sua categoria, suas informações, anexa os documentos por ali mesmo, pelo próprio site. Ou também podem ser feitas de forma presencial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ali na Avenida das Figueiras, esquina com Avencas. Até o dia 30 de agosto. Então nós pedimos encarecidamente para os nossos pescadores, não deixem para a última hora, é muito comum eles realizarem essas inscrições aí nos últimos dias. Então vamos fazer com calma, vamos acessar o site, dar uma olhadinha. Se tiver dúvidas é só ligá-la na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente auxilia a preencher, a gente tira qualquer dúvida, mas vamos fazer com calma. Com tranquilidade, é importante. Exigências para participar do Festival de Pesca, também precisa ter documentação do barco, ter a RAIS, todos os cuidados serão necessários ali para aquele momento. Enfim, e fazer a inscrição com antecedência é permitir que vocês organizem as equipes também com antecedência. Exato. A Marinha do Brasil sempre pede muita prudência na realização de eventos náuticos para que a gente evite acidentes, transtornos. Então nós trabalhamos com a normativa da Marinha do Brasil, a gente encaminha para eles toda a relação de inscritos com documentação. Então para a categoria barco é solicitada a RAIS do piloto, documento da embarcação, carteirinha de pescador amador e para a categoria caiaques apenas a documentação do competidor. No caso de caiaque motorizada, aí também é solicitado a RAIS, mas é um formulário muito simples, bem tranquilo de se preencher. Estou inclusive zapeando ele aqui já para mostrar para a comunidade, basta vocês procurarem lá no site da Prefeitura, no banner, aquele banner de movimento vai chegar o momento que vai aparecer lá. Pesca e inscrições abertas. Aí você já pode clicar, vai ser direcionado para o formular, inclusive por lá tem um regulamento, você pode ficar antenado ao regulamento também, a autorização e o termo de responsabilidade, todos na expulsão. Isso, é importante para que se atentem ao regulamento, a questão da utilização do colete salva-vidas, de não ingerir bebida alcoólica, de recolher todo o seu lixo. Então tudo isso está previsto lá no regulamento, é importante ficar atento para que a gente evite qualquer tipo de acidente. Infelizmente, nós até, acredito que vocês tenham acompanhado num outro evento de pesca que teve aqui na região, infelizmente um competidor caiu na água e graças a Deus, ele passou mal, caiu na água, mas graças a Deus estava com o colete e foi resgatado. Então é muito importante estar atento a essas normas de segurança. Inscrição gratuita, Lidiane? A inscrição para a categoria barco, R$ 150,00, que são até três competidores, caiaque R$ 80,00. E aí esse valor a gente reverte também em premiação. Muito bem, mais de R$ 100 mil em prêmio, gente, é muito prêmio, você pode participar, já entre em contato aí com a secretaria, já entre em contato pelo site e faça a sua inscrição. Obrigado, Lidiane, pela sua participação aqui no Jornal Integração, deixe um contato para que as pessoas, caso tenham alguma dúvida, possam falar contigo e, sobretudo, porta aberta para a gente divulgar o início, para a gente divulgar como é que está a procura pelas inscrições, justamente para manter a nossa comunidade sabendo, serviço de utilidade pública. Mais uma vez, então, eu convido a população sinopense para participar da primeira Romaria nas águas do rio Telespires. O nosso desejo é ter muitas embarcações, muitas famílias, para que realmente seja um evento especial, um momento de oração e adoração à Nossa Senhora Aparecida. E também convido a todos os pescadores de Sinop, pescadores esportivos, pescadores amadores, para que participem do torneio de pesca no dia 7 de setembro. O contato para informações, tanto em relação à Romaria, quanto ao torneio de pesca, é o 99648-3174, ou presencialmente na secretaria, ali na Avenida das Figueiras. E eu gostaria também de convidar toda a população sinopense para que acompanhe toda a programação do aniversário da cidade. Se vocês me permitirem, eu vou passar aqui rapidinho. Por favor, fique à vontade. Então, no dia 1º, conforme eu já mencionei, nós teremos a Romaria, a abertura dos Jogos Olímpicos e o show do Thiago Brado lá no Estádio Gigante do Norte. Na sexta-feira, dia 6, nós teremos o show nacional com o Zé Filipe, também no estádio. No dia 7, o nosso torneio de pesca, o desfile cívico, nesse ano, na Avenida da Saudade, um novo local com mais sombra, mais espaçoso. Às 20h, também no dia 7, nós teremos a Marcha para Jesus e o show com a Banda Morada, lá no Estádio Gigante do Norte. No dia 8, nós teremos o Festival de Praia, o primeiro dia de praia. E lá na Praia do Cortado, nós teremos o show com o Bondi do Forró e a Juliana Bondi, show nacional. Dia 13, no estádio, nós teremos Teodoro e Sampaio e Michel Teló, um show belíssimo. Dia 14, Praia do Cortado, show com Marcinho e Sensação e o Baile da Cidade, aqui no DMD Centro de Eventos. E fechamos no dia 15, lá na Praia do Cortado, com a Manu Batidão. Então, é um calendário bem extenso, com muitas opções, que foi feito com muito carinho, elaborado com muito carinho para a população sinopense, para comemorarmos esses 50 anos. Show de bola, vai ser uma grande festa, todo mundo convidado, 50 anos de Sino, para essa cidade querida, observada por muita gente lá fora.